Especial. Eleições. 2024. Jovem Pan e Portal SP Rio Mais. Olá, tudo bem? Portal SP Rio Mais e a Jovem Pan São José dos Campos realizam uma série de entrevistas com os candidatos às prefeituras das cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Eu sou Gabriel Duarte, do Portal SP Rio Mais, e comigo na bancada hoje mais uma vez, Giovana Bubniac. Tudo bom, Giovana? Tudo bem, e você? Seja bem-vinda de novo aqui. Obrigada. Hoje recebemos o candidato à prefeitura de São Sebastião pelo PSD, doutor Juan Garcia. Doutor Juan tem 66 anos, é médico formado pela USP e também advogado, fez direito na Univap. Ele foi prefeito de São Sebastião entre 2005 e 2008, também foi vereador, secretário municipal da saúde por três vezes e também integrou o... E também foi diretor clínico do Hospital das Clínicas de São Sebastião por quatro anos. As entrevistas dessa série têm duração de 30 minutos e o tema são os desafios das cidades. Na entrevista de hoje, o nosso relógio começa a contar a partir de agora. Doutor Juan, seja muito bem-vindo também. Para começar, a gente tem uma pergunta padrão a todos os candidatos, que é, eventualmente, assumindo o cargo de prefeito de São Sebastião, qual será a sua primeira ação? Bom, obrigado pelo convite, um bom dia a todos. Óbvio que a primeira ação é a reestruturação e a reorganização da parte administrativa da máquina pública em São Sebastião, que ao longo, diria, de 16 anos, em especial nos últimos oito anos, houve pouquíssima valorização do servidor público municipal efetivo e os cargos foram ocupados em quase sua totalidade por servidores comissionados, que não são do quadro de funcionários da prefeitura. Então, nós teremos que, primeiro, fazer uma reorganização administrativa. Isso é rápido, não é demorado, mas será a primeira medida. E, a partir daí, começar a implantar as nossas propostas de governo, à medida em que tenhamos o domínio da máquina através do funcionário público municipal efetivo. Perfeito. Bom, para iniciar, de fato, esse nosso bate-papo, eu queria perguntar para você sobre a saúde de São Sebastião, né? Porque você é cirurgião clínico, né? Em atividade desde 1985, agora já aposentado, mas eu queria que você falasse sobre a sua exigência para a saúde municipal. Imagino que você tenha... Coloque o sarrafo lá no alto também pela experiência e consta no seu plano de governo a construção de um hospital municipal. Queria saber se você... Como você pretende verbilizar isso? Como conseguir verba para também implementar esse hospital? Bem, a saúde de São Sebastião, como de todo local, de toda cidade que era o Creu, na grande maioria delas, é o principal motivo de queixa de todos os moradores, né? Em qualquer pesquisa que se faça, a saúde sempre é um dos pontos fracos de todos os governos. O que não ocorreu na minha gestão, né? Há 20 anos atrás, a saúde de São Sebastião era bem avaliada. Então, decorridos 16 anos da minha saída da prefeitura, novamente a saúde volta a ser o principal motivo de queixa dos moradores. Então, nós vamos partir para uma readequação e reestruturação de todo o sistema. Desde a atividade primária, que são as unidades básicas de saúde, o atendimento nos bairros, agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias e os médicos nos poços. Então, vamos reestruturar tudo isso, reorganizar tudo isso e, a partir daí, passar para o estágio da atenção secundária, que não temos mais especialistas à disposição da população em São Sebastião. Eles se evadiram, no bom sentido, do município a partir do momento em que foram abertas instituições estaduais na cidade vizinha de Caraguatatuba. Então, os prefeitos se despreocuparam de contratar especialistas e encaminhavam os pacientes para o AMI, em Caraguá. Então, nós vamos retomar os Centros de Especialidades Médicas em três pontos da cidade, no norte, no centro e no sul, e partimos daí para um estágio um pouquinho mais avançado, que são as unidades de diagnóstico. Nós não temos, em São Sebastião, um centro de diagnósticos médicos para ser utilizado pela população. Endoscopia, ultrassom, ressonância, tomografia, exames, os mais variados que a população tem que sair de São Sebastião para fazer em cidades vizinhas. Então, nós vamos estruturar esse centro de diagnóstico, que é a proposta nossa antiga, e isso tudo concomitante, tudo para e passo. E, ao final, ao longo de três anos, nós construiremos um novo hospital municipal. O Hospital de São Sebastião é da década de 40, trabalhei muito lá, operei muita gente, mais de 5 mil pacientes, e é um hospital que já não admite ampliações ou reestruturações, porque a sua dinâmica, a sua estrutura física, já é muito precária, não comporta mais. Então, nós tomamos como prioridade que nós precisamos de um hospital adequado ao momento atual. E já em 2008, em 2005, eu propus a construção de um novo hospital municipal. Naquela época, o orçamento era de 50 milhões de dólares, só que o orçamento da prefeitura anual era de 50 milhões de dólares, então era praticamente impossível que eu concluísse. E fui pedindo, inclusive, ajuda a Transpetro, lá no Rio de Janeiro, porque lá está o maior terminal petrolífero da América do Sul, ou do hemisfério sul do globo terrestre, lá em São Sebastião. Agora não, custam os mesmos 50 milhões de dólares, que são 300 milhões aproximadamente de reais, só que o nosso orçamento hoje é de 2 bilhões e meio ano. Então, seguramente, nós poderemos, otimizando recursos e determinando prioridades em obras públicas, em três anos, gastando uma média de 100 milhões ano, não é nada proibitivo, é 5% do orçamento, nós poderemos edificar o prédio que é o sonho para a nossa cidade. Então, não vai ser nada difícil que a gente possa concluir o hospital em um intervalo de três anos. Perfeito, Giovana, por favor. Candidato, eu fiquei curiosa e eu queria perguntar o seguinte, o senhor já foi prefeito de São Sebastião, como bem a gente falou aqui, secretário municipal de saúde, vereador, enfim, diretor clínico do hospital, eu queria saber por que voltar neste momento. Sim, porque eu tenho aquela sensação de que eu não cumpri a minha meta. Por quê? Quatro anos de gestão, embora o povo pense que é um período de tempo extenso, não é. Porque o primeiro ano de governo, você, infelizmente, trabalha com orçamento deixado e com os compromissos assumidos pelo governo anterior. Então, você tem no segundo, terceiro e quarto anos, você tem que desenvolver seus projetos, viabilizar recursos e começar a aplicar. E eu nunca pensei em fazer administração como política de governo. Eu tenho interesse em que as políticas públicas propostas sejam políticas de Estado. Então, elas precisam ser formuladas e precisam ser iniciadas e trabalhado aquilo para que nenhum governo, a posteriori, venha interromper serviços públicos. E eu tenho a sensação que, durante os meus quatro anos, nós fizemos grandes investimentos estruturantes no município, abrimos sete creches na Costa Sul, fizemos obras maravilhosas que estão até hoje lá, como a urbanização do aterro e da rua da praia, fizemos coisas inovadoras na parte social, com projetos sociais esportivos e esportivos. Criamos várias funções que o poder público não tinha no seu quadro de servidores, como agente comunitário, agente de combate a endemias. E era preciso que isso se aplicasse em um tempo maior para que as coisas não fossem interrompidas. Cito como exemplo, quando eu iniciei o projeto de regularização fundiária ao longo de todo o município, que congelamos e tentamos impedir a duras penas que o município crescesse de maneira desordenada, porque isso significava perdermos o nosso grande tesouro, que é a natureza em São Sebastião, mata, rios e mar. Hoje nós temos todos os rios da cidade contaminados por esgotos e há um crescimento que invade áreas de conservação e as pessoas moram em áreas de risco. Então eu não tive tempo suficiente para que isso se tornasse uma política pública efetiva, porque o que me sucedeu fez exatamente o contrário, determinou que as pessoas invadissem o que bem entendesse e construísse onde bem entendesse. Isso criou para São Sebastião um transtorno brutal, cresceu desordenadamente e o ápice foi no verão passado, em fevereiro do ano passado, quando uma chuva levou de São Sebastião 65 pessoas que morreram por deslizamentos em áreas de risco. Ou seja, a política não seguiu o tempo necessário e suficiente para que isso fosse admitido como uma política de Estado, que se impedisse o crescimento desordenado de São Sebastião e se oferecesse moradias populares em áreas seguras. Então eu volto para eu reiniciar, talvez seja esse o termo, tudo aquilo que nós propusemos lá há 20 anos atrás e agora numa condição financeira muito mais favorável do município. Nós trabalhávamos com 250 milhões de reais ano e agora nós temos 2 bilhões e meio ano. Dez vezes mais o orçamento para uma população que cresceu pouco mais de 10%. Ou seja, dinheiro público bem investido nesse montante, nós conseguiremos rapidamente resolver problemas estruturais do município. Então por isso que eu volto. Não é possível que numa condição privilegiada como São Sebastião está hoje, financeiramente, não por gestão de prefeitos, mas por causa que a legislação nos favoreceu, em especial a dos royalties do petróleo, e que a gente não aplique isso de maneira consciente e que traga benefício para a população. Eu considero que eu talvez tenha demonstrado nos meus 4 anos a responsabilidade administrativa que temos com a cidade. Por isso eu volto. Candidato, o senhor tocou num ponto importante agora, que é os royalties do petróleo. Depois de um grande conflito com Ilha Bela, São Sebastião recebeu sua parte dos royalties, e esse dinheiro ajudou a cidade a se reconstruir depois da tragédia do carnaval de 2023. Eu queria saber de vocês, primeiro, se a situação toda com Ilha Bela está pacificada, e também se essa comunicação, essa conversa com as demais cidades do litoral é possível para estimular o turismo e as cidades não se encararem como inimigas, mas sim como amigas, como colegas, uma do lado da outra. Sim, grandes temas envolvem todas as cidades do litoral norte, em especial coleta e destino final de resíduos sólidos, por exemplo, em especial roteiros turísticos, em especial exploração do grande potencial da nossa região, que é o turismo. Então, isso terá que ser discutido com as 4 cidades, como eu iniciei lá há 20 anos atrás, quando eu, de maneira atrevida, digamos assim, eu convoquei todos os presidentes de Câmara, convoquei não, convidei, os presidentes de Câmara e os prefeitos das 4 cidades, para que discutíssemos a implantação de um aterro regional de lixo, porque nos é muito caro, extremamente dispendioso, tirar o lixo da nossa região e ter que remetê-lo para as cidades aqui do Vale do Paraíba. Então, eu fiz essa proposta, não evoluiu, obviamente, porque nenhum administrador quer ter na sua cidade um aterro sanitário, teoricamente, mas é um tema que deve voltar à discussão, porque agora os valores estão ficando proibitivos. E, em breve, não há um hiato temporal definido, mas, em breve, algumas cidades recusarão a receber o lixo das demais. Então, eu entendo que essa briga entre São Sebastião e Abela, no bom sentido, porque ela é jurídica, não pode ser levada para o lado pessoal, ela não encerrou ainda. Houve uma pacificação de que São Sebastião faz jus aos royalties do petróleo de exploração, que é lá no mar, lá fora, e que os marcos geodésicos apontam para São Sebastião. Isso está, em tese, definido. Mas o prefeito da Elia Bela atual, por exemplo, que apoia um candidato em São Sebastião, ele diz que não vai cessar de brigar com São Sebastião. Então, eu entendo que esse é um fator de preocupação que deveria estar na cabeça dos munícipes de São Sebastião, que, se o prefeito da Elia Bela consegue colocar em São Sebastião um candidato seu, talvez haja aí uma conversa meio estranha e que possa facilitar o acesso da Elia Bela sobre os royalties que São Sebastião conquistou. Então, eu me posiciono contra isso, a interferência dos municípios na gestão das demais cidades. Isso é tão evidente que já não se fala outra coisa em São Sebastião. Então, esses royalties são a salvação da região, em especial de São Sebastião e Elia Bela, e ele tem que ser tratado com muita cautela, porque esse é um recurso que fatalmente um dia se extinguirá. Ou, por definição judicial, porque há ações no STF que exigem que esses royalties sejam distribuídos a todos os municípios do país, são mais de 6 mil municípios, o que tornará a participação nos royalties dos municípios, hoje, bastante aquinhoados, ínfima. E aí poderíamos ter uma queda brutal de arrecadação. Então, o município precisa se preparar para a sua sobrevida, caso exista essa decisão do STF, que eu quero crer que ela não é remota e terá que ser bastante batalhada para que não aconteça. Ou, por outra, com o esgotamento e cada vez mais as questões ambientais se sobrepondo aos interesses individuais, aquecimento global, etc. que os combustíveis fósseis vão perdendo a importância e até um eventual esgotamento natural das reservas. Então, São Sebastião, você está preparado para focar a sua arrecadação, não mais em royalties, mas em ISS, em serviços, em turismo, em porto, etc. Então, é muito importante que o próximo prefeito tenha essa visão e que aproveite essa riqueza para estruturar a nossa cidade. É o que eu pretendo fazer. Eu quero falar sobre outro ponto importante que o senhor tocou, a tragédia que aconteceu em São Sebastião, moradores em áreas de risco. O senhor tem um número hoje de moradores em áreas de risco em São Sebastião e como o senhor pretende resolver essa questão se eleito? Sim. Nós temos um número de pessoas morando em áreas irregulares em São Sebastião. São cerca de 40 mil pessoas, de 30 a 40 mil pessoas. E morando em áreas de risco, nós temos aproximadamente 5 mil pessoas. Então, são números aproximados, por óbvio, que o governo atual não tem levantamento preciso, os dados não são precisos. E é uma preocupação muito grande, muito grande, porque nós podemos estabelecer várias vertentes. Primeiro, o risco que correm essas pessoas de vida, o que foi atestado no verão passado, retrasado. Quando nós perdemos muitas vidas por conta de ocupação irregular e por descaso de governantes. Não foi apenas porque Deus fez chover muito. Poderia ter chovido muito e poderia não ter morrido tantas pessoas se as pessoas estivessem em áreas regulares, áreas não de risco. Então, esse é um trabalho que nós temos que fazer. com muita seriedade, muita seriedade. Então, impedir a expansão das ocupações desordenadas e oferecer para os moradores que, ora, estão em área de risco e também para aqueles novos que virão para a cidade, moradias populares para que possam acomodar essas pessoas que se dirigem e os que estão no município. A lei do uso de solo em São Sebastião é muito antiga, especial na Costa Sul, é de 1987. E essa lei não prevê loteamentos populares, nem lotes de menores dimensões para as pessoas de baixa renda. Então, nós precisamos trabalhar essa legislação também, porque ela privilegiou os grandes lotes e as áreas, digamos assim, ocupadas por pessoas mais abastadas, que conseguem pagar um preço exorbitante como é na nossa região. Então, nós precisamos trabalhar essa lei do uso do solo, que eu já tentei fazê-lo no meu primeiro governo, mas tivemos muitos óbices por parte dos políticos da época. Então, nós vamos retomar essa discussão, agora com uma experiência bastante grande nessa área, e vamos tentar dar a essas pessoas um conforto melhor, uma área segura para morarem. É um dos pontos mais urgentes de se tratar na nossa região, porque estamos perdendo os nossos rios, estamos perdendo as nossas praias, constantemente ditas como áreas contaminadas, e estamos perdendo as nossas belezas naturais, por falta de controle, a destruição de mata, a ocupação em áreas não adequadas. Então, isso precisa ser implantado rapidamente, e é o que vamos fazer. Candidato, a cidade, ainda falando dessa questão da tragédia, das chuvas, o município realizou obras de contenção, drenagem nas encostas, o governo do estado implementou sirenes, um novo radar na região, mas isso tudo são ações preventivas. Eu queria saber o que você pensa para ajudar as famílias que passaram por todas essas perdas e agora estão recomeçando, tanto na parte financeira, mas também estrutural da coisa, a parte da saúde mental, da saúde dessas famílias também, que estavam em áreas de risco. Então, essas questões das obras que foram feitas de maneira emergencial, no mais das vezes, posso afirmar, e é fácil de constatar, é só ir aos locais, são obras caríssimas, que foram feitas com um planejamento emergencial, e que, no mais das vezes, terão que ser refeitas. E a parte mais grave, talvez seja que as famílias continuam morando em áreas de risco e retornaram para áreas de risco. E muitas das famílias que perderam as suas casas, eventualmente, ou que foram removidas, algumas delas até hoje não recebem auxílio moradia ou auxílio aluguel, e muitas delas sequer receberam as moradias que foram construídas de maneira ultra rápida na nossa região, em menos de um ano. Então, as pessoas que estão nas áreas ainda hoje têm transtornos muito grandes, com qualquer chuvinha, qualquer coisa fora do comum, eles entram em surto, precisam de um atendimento especializado, e muitos deles perderam tudo o que tinham. E não foi dado a todos eles por doação ou por intervenção dos poderes estatais a assistência que precisavam. Algumas pessoas estão morando hoje, por exemplo, nos apartamentos que foram construídos em Marizias e que recebem uma cesta básica a cada dois meses. Eu quero crer que seja insuficiente para uma família uma cesta básica a cada dois meses, porque muitos deles foram deslocados dos seus locais de trabalho. eles moravam lá na Vila Saí e hoje estão morando em Marizias, são 15, 20 quilômetros de distância, perderam seus empregos, seus bens, até os seus animais foram perdidos. Então, a gente tem que entender que o governo tinha que estar mais próximo dessas pessoas, auxiliando-os e, num conceito mais além da pergunta, dizer assim, é muito ruim quando as pessoas moram numa localidade, estão acostumadas, têm os seus empregos, a sua escola, a creche, sua família se habituou àquela região e, de repente, você a transporta para um bairro mais distante. Tudo na vida da pessoa muda. Então, surgem problemas que o poder público, eu quero crer, não se preocupa com a devida intensidade que isso requer. Então, nós vamos rever isso aí, discutir com o governador, que é parceiro do PSD, do nosso partido, o PSD ajuda a governar o Estado de São Paulo, que próximas moradias populares, que sejam feitas o mais perto possível do local de onde as famílias terão que ser removidas eventualmente, porque causa menos transtornos sociais e que não sejam construídas grandes aglomerados de apartamentos onde ficam 3 mil, 2 mil pessoas, porque isso, em essência, na nossa região, é um novo bairro, é um novo bairro dentro de um bairro que já tem déficit de atendimento. Então, essas coisas precisam ser revistas e com muita seriedade, porque, se não, a cada passo que dermos, nós vamos criar novos problemas. Só para finalizar esse assunto, considerando a tragédia, é inegável que a cidade ficou marcada, foram mais de 3 mil desabrigados, 64 mortos, como tirar esse sentimento de luto da cidade? O que você planeja passar para o município, eventualmente, sendo prefeito, para tirar esse ranço, essa coisa ruim? É, essa parte psicológica, nós não conseguiremos cicatrizar nunca. O que nós temos que fazer é que as pessoas entendam que estão sendo protegidas pelo poder público, não estão sendo retiradas da realidade, mas que se sentem, a partir de agora, amparados. Então, projetos sociais bastante grandes nos bairros, que são nossas propostas, a construção de grandes centros comunitários para acomodar os jovens, acomodar os idosos, trazê-los para um convívio saudável, porque, de toda sorte, as pessoas colocadas nessas áreas, digamos assim, de difícil acesso, eles têm um isolamento, eles têm uma tendência à depressão muito grande, porque eles chegam em suas casas e pouco ou nada têm que fazer e ainda ficam esperando alguma alteração climática que possa tirar eles a vida. Então, nós temos que entrar dentro desses bairros dando a eles atividades saudáveis, que os envolvam, que os protejam. Por isso que a gente tem propostas, como, por exemplo, a casa-dia do idoso nessas regiões, para que os pais de família possam ir trabalhar e tanto os idosos, os velhinhos, como eu carinhosamente chamo, porque eu já o sou um, os velhinhos possam ter um local onde fiquem, como se fosse uma creche, onde você o deixe de manhã e o retire ao final do dia alimentado, com atenção psicológica, com atividades lúdicas, etc. E que isso crie um outro clima, uma outra motivação dentro da comunidade. Então, entrar com projetos sociais de grande abrangência dentro dessas comunidades e amparados tecnicamente, pelo suporte médico e paramédico necessário. Maravilha. Candidato, quero falar sobre mobilidade e destacar dois pontos. dentro do seu plano de governo, o que o senhor pensa como alternativa para melhorar o acesso ao Porto de São Sebastião, que eu acho que é um problema na cidade, e também a travessia de balsas. Entra ano, sai ano, toda temporada é a mesma coisa. Sim. O novo acesso ao Porto de São Sebastião, o tal contorno, a fala inicial é de que seria um acesso para atender ao Porto de São Sebastião. Só que aí, se imiscui em duas situações, é o acesso ao Porto e o movimento turístico. E agora, podemos colocar um terceiro ente, que é a travessia da balsa, que também, a maior parte do fluxo será feita pelo contorno. Então, desde o começo, critiquei de maneira construtiva que um acesso ao Porto de São Sebastião, para onde trafegarão caminhões, porque nós não temos transporte ferroviário, que esses caminhões tivessem previsto no projeto do contorno que houvesse estacionamento para caminhões para que eles não se concentrem sob a estrada. Exemplifico dizendo assim, se um navio parado no Porto precisar de 200 caminhões e a descarga tem que ser rápida, esses 200 caminhões ficaram enfileirados em cima do contorno, porque dentro da malha urbana não será permitido que fiquem, por óbvio. Então, ficaram em cima do contorno. Então, uma das pistas será para estacionamento de Capinhão. Então, você supõe que isso aconteça num grande feriadão e que a fila para Ilhabela, que também é quilométrica e que vem pelo contorno, ocupará outra faixa. Então, o que sobrará do contorno? Um acostamento, talvez. Então, precisa rapidamente o governo do Estado oferecer quais são as alternativas que tem para os caminhões, para o fluxo de veículos para o Porto e do fluxo de veículos para a balsa, porque já há anos e muitos anos, a fila da balsa causa um transtorno tremendo para o centro histórico de São Sebastião. Praticamente, divide a cidade em norte e sul e fica quase intransponível em algumas épocas. Então, eu proponho que a gente faça gestões sobre o governo do Estado, por exemplo, na travessia, para que a travessia se modernize. Então, as balsas são antiquíssimas e os atracadouros também são antiquíssimos. Então, não adianta ampliar mais um pedacinho ou pegar mais uma balsa velha, reformar e colocar para a travessia, porque com qualquer vento elas param, com qualquer corrente mais forte elas param e as filas ficam de três, quatro horas veículos estacionados. Então, há que se fazer gestões junto ao governo do Estado para que eles tenham uma modernização, tanto das balsas quanto do sistema de embarque e desembarque. É difícil isso? Não, não é difícil, porque esse problema não é propriamente uma solução que o município apresente, porque essa travessia é quase que uma continuidade do contorno que será entregue agora. Então, o Estado terá que ser mais ágil e nós vamos cobrar isso com bastante intensidade, porque do ponto de vista de mobilidade urbana, nós temos um transtorno tremendo com essa fila na balsa e agora será crescido com a fila dos caminhões. Então, o governo deverá apresentar uma solução que nós vamos propor, inclusive, algumas soluções, mas que sem a participação do governo do Estado não chegaremos a lugar nenhum. Candidato, agora falando de turismo, o fato é que o turismo precisa sempre se reinventar, muito se fala ultimamente também do turismo ecológico, você citou, de aproveitar a natureza exuberante da cidade, mas também no seu plano de governo você fala em aproveitar o turismo histórico, promover o turismo histórico na cidade e também cita a construção de um teleférico. Queria saber como que você planeja isso? Qual é a ideia? São propostas antigas, durante a nossa gestão nós fizemos um reavivamento, digamos assim, de um dos maiores sítios arqueológicos do país, tem mais de um milhão de metros quadrados, que é uma fazenda que existe na montanha, acima do bairro de São Francisco, na Serra do Mar, que era uma fazenda que, me perdoem a palavra, mas era dita como de engorda de escravos, os escravos desciam na Ilha Bela, atravessavam para São Sebastião e ficavam nessa fazenda, melhorando a sua condição física para serem transportados para o Vale do Paraíba, para Minas Gerais. Então, esse sítio arqueológico é maravilhoso. Nós, na época, fizemos uma parceria aqui com a Unip e fizemos um estudo muito bonito, foram propostas algumas ações e nós reativamos esse sítio arqueológico e que ficou agora inerte por quase 16 anos. Agora, recente, o município contratou uma empresa para poder limpar, digamos assim, o sítio arqueológico. E temos em São Sebastião um centro histórico que tem muitos prédios históricos, temos igrejas, temos capelas caissaras que se estendem ao longo de todo o município, temos ruínas no bairro de São Francisco também que podem ser visitadas e readequadas para visitação. Então, nós temos um trabalho muito intenso para que o turismo histórico evolua no nosso município, mas, para isso, nós precisamos infraestruturar os locais. O acesso, por exemplo, ao sítio arqueológico do bairro de São Francisco é dificílimo porque é uma trilha íngreme e que não é... Algumas pessoas não conseguirão fazê-lo. Então, nós, à época, já propusemos, há 20 anos atrás, que nós tivéssemos um sistema de transporte lá para cima que seria também mais um atrativo e seria através de um teleférico. Essa proposta está mantida e nós vamos ver como faremos isso tecnicamente, porque quero crer que as tecnologias evoluíram. está mantida essa proposta do teleférico para o acesso ao sítio arqueológico do bairro de São Francisco. Valoriza e incrementa mais um ingrediente nessa visitação. A questão do turismo ecológico, como assim, o ecoturismo, eu valorizo demais isso. Mas, para que isso possa ser feito, nós precisamos recuperar nossos rios, investir em saneamento básico. Se a Sabesp agora se furtar a investir porque foi privatizada, nós já temos a disposição de fazer esgotos comunitários no município de São Sebastião, já fizemos isso uma vez, oferecer subsídio para as pessoas fazerem tratamento das suas fossas, isso já é bastante moderno. Mas nós queremos incrementar com segmentos que não estão explorados em São Sebastião. O turismo de negócios, que agora, com o advento do aumento do volume de negócios do porto de São Sebastião, nós precisamos ter um centro de convenções. Não dá mais para receber grandes eventos em barracas. Então, o centro de convenções que eu iniciei, um prefeito que me sucedeu, destruiu, alegando dificuldade, deficiências na estrutura. E é mentira, porque não foi por causa disso. Candidato, vou interrompê-lo só um minutinho para te avisar que a gente está chegando ao fim do nosso tempo, mas agora a gente abre esse último minutinho final para as suas considerações finais desse papo. Digo que no turismo vamos investir também no turismo esportivo, que é um que é pouco, um filão pouco aproveitado. Eu agradeço demais o convite, e como eu disse nos bastidores, 30 minutos para a política é muito pouco, porque os projetos são grandiosos. Mas eu quero convidar toda a população para que nós transformemos isso que está escrito no papel, e muitas coisas já realizei, mas que transformemos isso em realidade. E para isso não tem outra opção a não ser você nos conferir o seu voto e acreditar no nosso trabalho. Então eu peço que as pessoas votem 55, doutor Juan Prefeito, Tinguinha Lima Vice, um monstro do surf, e que possamos aplicar tudo isso que escrevemos e a população possa tirar bons frutos disso. Perfeito. Entrevistamos aqui o candidato à Prefeitura de São Sebastião pelo PSD, doutor Juan Garcia. Até a próxima. Especial. Eleições. 2024. Jovem Pan e Portal SP Rio+. Jovem Pan e Portal Jovem Pan e Portal Jovem Pan e Portal